Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com o Novote, oi Novote Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente no StumbleGuys, e hoje será uma corrida ninja Estamos aqui com roupa de ninja, eu estou com esse ninja faixa amarela, e tu Novote? Sou ninja faixa vermelha Vamos ver aí quem vai ganhar, lembrando, ganhou uma coroa, é um ponto na tabela, então preparado? Preparado Vamos lá, primeira rodada vai começar a corrida ninja, comenta aí a sua torcida, torçam por mim, por favor, ninja amarelo Torçam por mim, quem é que eu vou ganhar? Será? Será que a gente vai chegar na final, vai ter uma final ninja? Espero que sim, ia ser legal, hein? Vamos lá, está carregando aí Começou, qual será a primeira fase? Uma fase, por favor Aquela do tronco que fica girando? Ah, eita, isso é difícil Essa aí não é fácil não Ah, Novote, também a gente conseguiu aquele emoji de soco, né, que a gente pode usar o ataque de luva de boxe Ah, é verdade Eita, o que foi isso? Corre! Sai! Eita! Passei! Para esse lado, também passei Eita, está todo mundo bom agora Estou aqui! Para esse lado Estou do lado Eita, essa parte aqui tem que... Fechou! Agora eu vou para cá correndo Eita, todo mundo passou, Novote! Você é o primeiro Sério? Eu não sei se eu vou passar não, hein, porque está difícil Estou passando aqui, ó Nossa, está muito rápido aqui Ah, tem mais uma parte Ah, vai, sou eu, sou eu! Uhul! Estou voando! Aqui eu não vou, não Atendido pela marreta aqui Ah, vai eu Fui! Quem vai passar aqui, ó Vou usar o ataque de soco Cadê? No tubarão! Eu vou precisar, mas não deu certo Espera aí Do urso! Cadê? Em alguém aqui, deixa eu ver Já passaram seis Cadê? Toma! Usei! Nove Eita, quase que eu ficava no voto Passei, eu Passou? Ah, velho, quase que tu fica, hein Se eu ficasse ali, galera Ainda bem que eu passei Então os dois ninjas estão na semifinal Vamos ver, Novote Qual que vai ser agora? Espero que seja aquela do piso Eita! Esse eu acho difícil, velho Ah, esse eu acho tranquilo, hein, Novote? Vamos lá Eu não acho essa não Ninja amarelo Versus ninja vermelho Corre! Uhul! Essa aqui não desliza muito Passa aqui correndo Aí eu venho aqui Tchau, Novote! Tchau! Eu também tô atrás de... Eu ia tentar te dar o ataque Não deu certo Eita, vamos, vamos Bora, bora, bora! Corre, corre! Passaram da gente Não deixa O tubarão Eu tô aqui Na frente Ih, o tubarão caiu Uhul! Tchau, Novote! Passar! Eu vou chegar em primeiro, velho Quem disse? Uhul! Eu disse E aí? Cadê tu, Novote? Cheguei! Volta aqui! Tchau! Passou, né? Mas peraí Quem chegar aqui Eu não vou deixar passar Lá vem um, lá vem um, lá vem um Ih, caiu! Cuidado! Que são o outro, hein? Toma! Cadê o outro? Toma! Tá vindo todo mundo, velhote Tá E te porrou Não deu certo, né? O meu ataque Eu não consigo usar em ninguém Quase Que isso? Agora É a final, né? E quem será que vai ganhar a coroa? Quem vai ganhar um ponto? Novote Eu sinto muito te dizer Que vai ser eu, viu? Não, vai ser eu? Eu espero que seja um de nós dois É, um de nós dois tá legal Pelo menos um ninja tem que ganhar, né, galera? Que a Corrida Ninja é o nome desse vídeo Um ninja tem que ganhar, pelo menos Qual será a final, velho? Ai, ai, ai Uma face, por favor Ah, essa aqui, mais ou menos O que que tu acha? É, eu acho que não é tão difícil, não Então bora lá Corre Bora! Tchau! Uhul! Eita! Olha aí, as flechas, as flechas Cuidado Passa Passando Tchau Tchau, 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 tchau Aqui sobe Tchau Corri! Corri, tô na frente Vai, velhote Bora, um de nós dois Corre, Novote Tô torcendo por ti também, viu? Vou passar deles Passei de um Agora falta passar de outro Aê, passei Uhul! Beleza! Tô aqui na parte das pedras gigantes Tô atrás de ti, velhote Se tu perder, eu ganho Sai! Eita, vou ganhar! Ah não, a pedra A pedra Eita Tchau Não Vou ganhar, vou ganhar! Aê, ganhei! Olha galera, por um segundo de diferença Novote venceu Então, Novote tá com um ponto aí Ganhou uma coroa Parabéns, Novote Pelo menos Um ninja venceu, né? Ê, vencedor! Agora vamos pra segunda rodada Ver quem vai ganhar Se vai ficar 2x0 pro Novote 1x1 ou 1x0 Porque se ninguém ganhar Lá a coroa Ninguém ganha ponto, né? É isso aí Segunda rodada da Corrida Ninja Vamos lá, que agora Eu vou ganhar Será? O Novote tá melhor que eu Eu sou um ninja aprendiz O Novote já é um ninja veterano É velhote, mas se cair aquela do escorregador A tua chance de ganhar é bem alta Ah, eu quero o escorregador no final, hein? É a minha dificuldade, aquela ali Vamos ver... Eita! Essa daqui Essa aqui eu não gosto muito, não Eu também não gosto muito dessa fase, não Vamos lá, Novote Ninja! Ativar! Uhul! Pessoal, tu Tchau! Já me deslizei aqui, correndo Nossa, eu tô escorregando aqui Ai! A marreta! Aí! Só a marreta Eita! A marreta É tua? Tu tá em primeiro? Tu caiu aqui Não, eu tô em primeiro Ah, tem outro ninja aqui, então É, só se tiver outro Verdade, é um ninja falso Olha o Novote lá já, ó Ahá! Novote, tem um monte de ninja aqui, na verdade, eu acho Me leva! Bora! Olha aqui Eu tenho que estar entre os 16, pelo menos Estou aqui esperando Ufa! Tô aqui Olha, ele já tá lá Ninguém chegou ainda Oi, Novote Tudo bem? Não queria me dar Cara, pra ter usado o soco Eu usei o emoji errado Eu tentei te usar o soco também Tem o soco e também tem a rasteira, parece Tem rasteira? Aham Legal Olha lá, nove Faltam sete ainda Cadê? O soco é bom naquele do laser também, né? Ah, é verdade No laser Pra atrapalhar o outro, né? Mas só que eu acho que a gente atrapalhando o outro acaba se atrapalhando Porque tem que ficar 100% concentrado naquela fase É verdade Então, bora lá Próxima fase Agora vamos Tantararam Qual é? E... Ah, essa é tranquila Ah, Novote Essa do piso É boa pra usar o soco, né não? É, mas eu acho que nem precisa Tranquilo aqui Deixar todo mundo ir assim, ó Uhul Ih, já caí É pra cá Aqui, ó Pode ser esse Vamos! Quem vai ser? Empurrei as pessoas Nossa, o que que eu fiz aqui? Não, eu não posso São só oito pessoas Eu não vou parar de ficar usando esse ataque E agora não Eu usei o ataque E agora? É pra cá Espera É? Aê! Passei! Uhul! Obrigado! Toma! Passei! Cadê? Quero usar o soco Toma! Eita! Deixa eu logo ir Que... Não vai dar certo isso aqui Já precisou socar isso ali Eu fico com medo de cair e voltar do início Eu também Então, ó Vamos pra final novamente Agora Vai valer mais um ponto Será que vai ser de algum ninja? Espero que sim Será? Dá lava, Novote Esse é difícil Melhor que isso aqui é difícil mesmo Muito difícil Vamos lá É o meu melhor Também Tchau! Tchau Aqui Tô bem, hein? Opa Também tô bem Tem uma parte que o... A lava, ela sobe, né? Qual que é a parte? Tu lembra? É aqui, ó Eita Já fui Um monte de gente perdeu aqui nessa lava Sério? Tem uma parte que ela sobe agora Ai Nossa Onde eu fiquei? Eita, velho Fiquei aqui no canto Tem uns que perderam ali Que sorte Eita, tô a ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Não! Não me atrapalha Eita, eu caí Subiu de novo Mas aqui eu estou já Mas não tem ninguém aqui Não tem ninguém perto de ti Não! Tá todo mundo lá atrás Nem tu tá perto de mim? Não E eu tô caindo direto Nossa, agora foi ruim pra mim Vai com cuidado, mas Quer dizer Ih, eu caí Tu caiu? Olha o que eu vou fazer Aqui Tá perto do final? Não Eu tô caindo direto aqui Eita, agora que passou aí Que te alcançou Não, ele não vai me alcançar Passa Opa Beleza Passou? Passei Mauro, eu vou chegar lá Cadê ele? Ai Ah não, ele perdeu Ufa Vamos que eu quero ganhar essa coroa Mas ele tá Eita, tá difícil Tô caindo toda hora aqui Bora Aqui Melhote, ele tá perditinho, tá? Vou ganhar a coroa Vou ganhar Vou ganhar Ah não Que isso? A fase do que é deixar eu ganhar Sai, bola de fogo Aê Ganhei Eita Então, tá um a um, galera Uma Empate Coroa pra cada um Ponto pra cada um Agora vamos pra terceira rodada Ver quem vai ficar com Dois pontos Ou se Se ninguém ganhar Não é no vote Empate, né? Fica empate Vamos lá Mais uma Rodada da corrida ninja Quem será que vai ganhar? Quero fazer mais um ponto Eu também quero no vote Então Vai tá acirrada aqui A corrida Velhote, eu quero que aquela primeira A primeira seja aquela do tronco Não tem? Os troncos ficam girando assim Ah, da selva? É da selva Aquela ali eu acho muito fácil Eu me atrapalho naquela hora do tronco que fica girando, sabe? Ih, de novo Como assim? Essa aqui Primeira É estranho, né? Ela vem primeiro assim É, bom que agora dá pra ir com mais tranquilidade e empurrar os outros Uhul Opa, acertei Nossa, acertei e errei Ó, tem isso aqui Cai Isso aqui é alguém O meu não funciona, parece Cai Derrubei um ali Vamos lá, vou derrubar quem? Derrubei um Você Cai Derrubei Eu tô derrubando Não me derruba, velhote Cai Quem vai cair? Nossa, tá lotado aqui Ai Cai aí Aí, eu caminho aqui Caiu? Não Cai Derrubei um ali Não, velhote Tu empurrou Nossa Eu caí Eu vou passar agora Eu vou ser eliminado Não Ei, tô aqui Corre, velhote Tá tudo passando Nossa, eu vou ser eliminado Não vou te perder Caiu de novo Já caiu um monte de vez aqui Será que ainda vou passar? Eu acho que não Eu acho que sim Vai Vou Ih, vai passar mesmo Toma Vem logo, velhote Toma Fui Uh, passou Ainda bem Nossa Eu acho que eu nunca caí nessa aqui Eu já caí em todas as provas Que tem aqui Pelo menos Pelo menos, ó O que vale É a batalha final dos ninjas, galera Eita Essa aí, tu acha fácil? Não Eu não acho Essa aqui é Eu acho mais sorte Então bora lá Cadê o novote Ah, tá ali Tchau Já fui Uhul Uhul Não Uhul Opa, quase Obrigado Me empurraram aqui Vou por aqui Velhote Velhote O que que tu fez comigo? Não Ih, tô na frente Não vai, me atrapalhou Não adiantou nada, hein Pois é Vou chegar em primeiro Ah, bem tranquila essa Nossa, eu tô caindo direto Por que que eu sempre caio nisso? Olha isso Como eu tô Agora vai Passei Olha tu, tô te vendo Eu fui meio atrapalhado aqui Por que que eu Eu fico inventando de correr assim e pular? Tu caiu Velhote corre aqui São só oito E eu já garanti minha vaga Não Eu não vou chegar na final Acredito Pera que eu vou sim Um ninja nunca desiste Mesmo caindo É melhor tu com calma Não ficar com a pressa E na hora cair É verdade Não, tá nessa parte Eu tô no começo ainda Eu só um ninja aprendi Eita Eita, velhote Não, mas Como é que a gente tá jogando com bots Pode ser que Um ninja inteligente Faltam quatro ainda Oba Nossa Cinco, seis Faltam dois agora Eu vou ganhar Aqui pra mim faltam três ainda Faltam dois agora Ah, mas vamos passar agora os dois Não Eu fui eliminado Entendeu, velhote Galera Eu sou muito ruim, hein Essa daí Agora sua? Se for o descorregador Agora eu não vou ativar Eu vou tossir por ti Pra tu ganhar Ah Eita É aquele dos blocos Será que eu vou ganhar essa? Novote Eu acho que essa daí Pra usar o soco É uma boa, hein Será? Cadê o Novote? Olha o Novote aí Vai Empurrou Eita É diferente essa, hein Olha o monte de gente perdendo ali já Vai, Novote Vai Usa o soco Parece que não vai logo assim, né É porque eu acho que recarrega Demora um pouquinho Ah, tá Deve ser por isso Ninguém foi eliminado ainda Vai lá, Novote Vocês estão bons, hein Consegue Eita Não acredito Vai, Novote Não Boa Não vou perder não Dois já foram eliminadas Será que é bom falar no início ou no... Acho que no meio Ó, Novote usando o ataque do soco Ó Eita Ah, toquei no laser Não pode, né Não pode Ah Então ninguém ganhou essa aí Continua um a um, né Ah, empate ainda Agora vamos pra última rodada Que dessa vez Bora ver quem ganha Não é possível que dessa vez Eu não chegue à final Na última rodada Eu tenho que chegar na final, Novote Velhote Hum É, tu tem que ir com calma No início Naquelas duas primeiras fases Não precisa pressa É verdade Porque, né Tem muita vaga ainda E eu fico querendo ir rápido Eu vou agora ter calma É o treinamento ninja De Calma Qual vai ser agora? Ih Adoro essa Novote se eu te empurrar aqui na parte da selva Se prepara Você não vai me empurrar Eu não ficar do teu lado Quem disse? Se prepara Se prepara Bora Bora Tchau Ih, já tô longe Tá longe? Eu tô te vendo bem aqui Eu tô em primeiro, ó Se prepara, Novote Que eu vou te empurrar já já Mas tu não me alcança Quem disse isso? Só me alcançaria se tu fosse mais vela que eu Mas tu tem a mesma velocidade que eu Então, como eu tô na tua frente Só se tiver um obstáculo Oi, Novote Eu tô indo parar O que? Cadê tu? Olha eu aqui Não Cai Uhul Ai Eu também caí Nossa Tá aqui uma multidão agora Cadê tu? Vou passar agora Olha o Novote ali Ah, eu tô em primeiro ainda Olha, caí ainda Eu tô em primeiro Se prepara Não tem mais o que fazer Já tô no final Agora eu passo aqui, ó Por cima Uhul Eu quero usar esse ataque Nunca dá certo Tchau Ah é, peraí O próximo que chegar aqui Eu vou usar o ataque ninja Cadê vocês? Raposa Ah não Cadê meus ataques ninjas Que não funcionam? Nossa, do nada Ufa Todo mundo conseguiu junto, hein Do nada apareceu Uma multidão de gente Perto ali Antes de chegada Eu corri e foi logo Vai que isso Se eu deixasse pra trás Ó, o Papai Noel aí, ó Já passou o Natal Ele tá correndo Eita, um monte de perdendo ali Corre, Papai Noel Bora Vai Ih, ficou Vai, ainda tem duas vagas Corre Será que ele... Ah, consegue Conseguiu Opa, passou Chegou atrasado Mas chegou Vamos lá Agora semifinal Novote Te prepara que agora Eu vou ganhar Eu cheguei pra vencer Eu cheguei na final junto comigo, né Porque a minha vaga já tá garantida Bora ver Ah, de novo Essa daí Eu gosto dessa Tá Eu vou usar o ataque do soco aqui Quer dizer Agora são só oito, né Eu queria arriscar Dá um super salto Será que eu consigo? Nossa, eu dei um super salto Só que não O que que tá fazendo aqui? Ixi Foi um monte de gente aqui Eita Quem vai? Quem vai? É reto Será que é reto? Cadê? É, só pode ser não Empurrei a raposa Não quer dizer nada Aqui Eita É pra cá Eita aqui Pra cá Empurrei Vou empurrar o Papai Noel Vai, Papai Noel Ó, o Papai Noel corajoso, ó Vai, Papai Noel O Papai Noel tá indo Ele acertou Boa, o Papai Noel tá muito bom Ih, o Papai Noel caiu Não me acerta Ih, não é aqui não, hein Bora É pra cá Pra cá E Vai, Bombeiro Ó, o Bombeiro acertou E agora? Vai É aqui, né? E agora? É aqui Nossa Tchau Corte Uhul Consegui Nossa, tu viu? Eu caí no errado Ainda fui lá e cheguei Mas eu acho que no último dá pra fazer isso, né? Tu pisa e pega o impulso É, o último assim tu pulou de qualquer jeito Porque vai ter impulso, né? Pra cair Então Tô na final, pessoal Agora Ganhar É o meu objetivo Então, algum de nós tem que ganhar essa coroa, hein? Eita, como é isso? Esse é difícil Ah, esse aqui tem dificuldade, velho Esse aí É a parte final É meio complicado Mas eu tô aqui pra ganhar Bora Passa Passa Eita, não pegou Esse é tipo o do escorregador, sabe? Aham Eu já tô aqui, ó Tô chegando aqui Do nada um javali E o homem das neves passando Eita, olha isso aqui Ah, isso aqui é fácil, né? Opa Já? Quase Não Eita, velhote Me... não Por favor, eu quero passar E aí? Não Passou? Eu vou por aqui, piloto Sabe o que eu vou fazer? Essa marreta tá me atrapalhando Eu vou por aqui Eita, eu tô aqui também, velhote Ó, o bombeiro O bombeiro Não, o bombeiro Ele vai ganhar Caiu, caiu Caiu Não, vai ganhar Não Eita, meu Deus Vamos eliminar os dados, galera Não acredito Mas Ficou um a um, né, Novote? Empate, pelo menos, né? Então, espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Tchau, Novote Tchau Tchau